Duas últimas técnicas que eu quero compartilhar e a última, ela é muito importante, muito importante. De todas as, deixa eu contar a minha cola aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis técnicas. A última, importantíssima. Como começar a fazer os seus vídeos e publicá-los na internet, no YouTube? Esse é o tema do episódio de hoje. Mas de repente você pode estar pensando, não dá, eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não sei nem por onde começar, do que eu vou falar no vídeo? Como é que eu vou me expressar? E a hora que eu ligo a câmera, aí eu travo. Eu não tenho dinheiro pra comprar equipamentos, o que é que eu faço? Se prepara porque eu vou responder todas essas perguntas e muito mais. Vamos começar falando sobre como é que você se solta diante da câmera. Os primeiros vídeos você não vai ser a pessoa mais espontânea do universo, você vai estar um pouco travado. Mas sabe como é que você vai destravar? Entrando em ação é o único jeito, não tem outro jeito. E quanto mais você treinar, mais espontâneo você vai ficar. Comece. Mesmo que os primeiros vídeos você não chegue a publicar, mesmo que os primeiros vídeos você não mostre pra ninguém. O importante é você começar e isso sim vai ser a chave pra você destravar. Um outro aspecto pra você destravar e muito importante, embasado pela psicologia, inclusive eu ensino isso, mais do que ensinar, eu conduzo uma vivência técnica dentro do meu curso online, do meu curso de oratória, é você mudar a sua mentalidade. Todos nós temos duas vozes dentro da gente. A sua voz sabotadora, aquela que te puxa pra baixo, aquela que diz não faz não, não vai dar certo, é muito difícil, você é tímido, não vai conseguir, você não é bom o suficiente. Mas você também tem aquela voz sábia que te empodera, que diz vai lá, você consegue, vamos, começa, experimenta. Você pode aprender, você pode ir mais longe. Você tem essa voz, eu tenho essa voz, todos nós temos. O que você precisa é dar um basta nessa auto sabotagem, empoderar a sua voz sábia e realmente entrar em ação se destravando pra começar a gravar seus vídeos. Segunda técnica que eu quero compartilhar com você hoje, pra você perder a vergonha, é você se expor gradativamente a momentos, a situações, aonde você está se mostrando. Por exemplo, o Instagram hoje, não sei se você me acompanha no Instagram ou não, lá inclusive eu mostro os bastidores de quando eu estou gravando vídeo, dando treinamento, montando palestra, enfim, vou deixar o link aqui na descrição pra você me acompanhar no Instagram. No Instagram tem agora o InstaStory. O que é isso? São vídeos de 10 segundos. Você pega seu celular, 10 segundos de vídeo, grava e publica. Quando você faz isso, você já está se soltando diante da câmera, você já está vencendo a vergonha e você está se mostrando pras pessoas. Então essa é uma dica que você pode começar a fazer já. Não tem Instagram não? Faz a sua conta no Instagram pra que você comece a fazer os seus InstaStories e mostrar aí pras pessoas. Pode ser coisa simples do seu dia a dia, um livro que você está lendo, um lugar que você está indo, alguém que está com você e você queira mostrar, vai lá que vai te ajudar a vencer toda a vergonha. Terceira estratégia, atenção. Quando você for gravar o seu vídeo, não pense que você está falando com uma câmera, porque uma câmera é um ser morto, não tem vida ali. Pense que você está conversando com um amigo, com alguém que você gosta, com alguém que você quer bem. Quando eu ligo a câmera, que eu olho no olho da câmera, e eu chamo de olho mesmo, não chamo de lente, eu me conecto com uma pessoa. E aqui vai inclusive mais uma dica. As pessoas não se reúnem em grupo pra assistir um vídeo, é muito raro isso acontecer. Normalmente elas estão sozinhas, então fale no singular. Pense em uma pessoa, pense em um amigo, pense em alguém, de repente que você conheça, que você queira contribuir. Liga a sua câmera, olha no olho da câmera e fale pra essa pessoa. Quando você faz isso, quando você pensa que você está conversando com um amigo, você é muito mais espontâneo, você é muito mais natural. Isso traz muito mais facilidade pra você se soltar diante da câmera. Então não pense que você está gravando pra um objeto ali morto, pra uma tecnologia, mas pense que você está gravando pra uma pessoa. Quinta técnica. Quando você for gravar o seu vídeo, fale de coisas que você tenha paixão. Fale de coisas que você gosta. Fale de coisas que você naturalmente falaria com qualquer pessoa, porque aquilo é você. Porque você ama estudar sobre aquilo. Porque aquilo faz parte do seu dia a dia. Se você for falar de um assunto que você não domina, se você for falar de um assunto que você não gosta, isso vai transparecer diante da câmera. Então pega um assunto que você adora, pega um assunto que você ama de paixão. Sabe aquele tipo de assunto que você passa horas falando, que você nem percebe a hora passar? Pegue esse assunto e grave os seus vídeos. Vai passar toda essa energia, todo esse amor através da câmera. E a pessoa do lado de lá vai se conectar muito mais com você. E a última estratégia que eu quero compartilhar com você é, ao publicar os seus vídeos, não foque no número de inscritos. Ai, nossa, mas não tem ninguém inscrito no meu canal do YouTube, quem que vai assistir? Não. O meu canal, eu comecei com zero. As pessoas que você segue por aí, que podem ter milhões de seguidores, começaram com zero. Com você não vai ser diferente. Você vai conquistando um a um e cada um novo inscrito vibre e comemora a uma pessoa que está ali, que se inscreveu no seu canal. Inclusive, você já é inscrito no meu canal? Não? Clica aí pra se inscrever, eu vou deixar um link aqui na descrição pra que você tenha acesso a todos os conteúdos que eu publico no meu canal do YouTube. E você, a cada novo inscrito vibre e comemora a uma pessoa nova que está aí te acompanhando ao longo da sua jornada. Agora, não foca no número, foca no conteúdo, foca na transformação que você quer gerar, no valor que você quer agregar na vida das pessoas que estão te acompanhando. Pegue todas essas dicas, comece agora mesmo a fazer os seus vídeos, publicá-los na internet, porque a internet está aí justamente pra nós podermos contribuirmos e aprendermos uns com os outros. Beijos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, gostou? Coloca aí a hashtag gostei de todas as estratégias que eu compartilhei, qual que você mais gostou? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou amar interagir com você. Do mais, beijos e eu te vejo amanhã em mais um episódio UAU pra você.